Sullivan, qual é a linha, limite para a gente trabalhar crenças limitantes na parte de saúde mental? Até onde a gente pode provocar e identificar como trauma para direcionar para um profissional de saúde? Excelente pergunta. Existem níveis, tá? Que níveis são esses? Vamos lá. Olha, você veio para cá com pensamento limitante e eu fiz o enquadramento, perfeito? Durante o processo de enquadramento, eu vou colocar a crença nível 1, nível 2, nível 3, sendo a 3 a mais complexa de todas, tá? Nível 1, você, durante o processo de enquadramento, falou tranquilamente, o que é um falar tranquilamente? Sem expressar nenhum estado emocional mais intenso com relação ao seu pensamento. Então, você fala de maneira mais tranquila sobre o seu pensamento, embora ele seja uma crença limitante. E aí você falou tranquilamente e construiu um plano de ação. Então, olha o que aconteceu aqui. Você conseguiu lidar com o tema, você conseguiu falar sobre o tema e conseguiu vislumbrar a criação de um plano de ação. Se o cérebro não diferencia o real do imaginário, você conseguiu se colocar num cenário executando o plano de ação. Logo, a gente pode dizer que neste seu movimento não existe aí o que? Um trauma sobre aquele pensamento limitante. Ele é um pensamento limitante e todos nós temos pensamentos limitantes. Perfeito. Segue o barco com esse sujeito. Nível 2, você fez o plano de ação e não executou o plano de ação. Porque embora você tenha conseguido criar o plano de ação, imaginando fazer, quando você chegou lá, jogo é jogo, treino é treino. O que aconteceu lá? Faltou estratégia consistente para fazer a execução do plano de ação. O que eu preciso fazer? Volta para a sessão de coaching e continua trabalhando. Você não tinha todos os recursos para executar. Precisamos construir mais recursos. Ou seja, você sabia quais eram as ações, mas você faltou algum desses elementos aqui, que possivelmente não era crença, que te impediu de fazer uma execução. Volto para a sessão. Aí é quando eu venho para o reenquadramento, que flexibiliza por outros oito pontos e aí ajuda você a ter mais elementos para conseguir construir. A terceira, que é a que vai te dar indicador para você abrir mão desse processo. O sujeito, se quer, se quer, imagina construir um plano de ação. Outro indicador. Eu não quero mais falar sobre esse assunto. Se a crença é limitante e você não quer falar sobre esse assunto, e lembre-se, ela só é uma crença limitante porque ela limita o alcance da meta. Ela está no caminho, ela é a pedra no meio do caminho. Se você não quer falar sobre isso, e aí você tem um estado emocional alterado. Você tem um choro, você tem um desconforto emocional que pode não ser um choro, mas eu posso demonstrar uma irritabilidade. Tem pessoas que são mais difíceis de chorar, mas elas demonstram uma irritabilidade absurda ao falar de um determinado tema. O que que mostra para você? Que tem algo emocional associado a essa experiência, a este pensamento. Se ele não se imagina criando o plano de ação, isso não é passível de ser trabalhado num processo de coaching. Acabou, eu não tenho que insistir com isso aqui.